Música O Fórum Estudante Universitário Antisexismo e Considera se inorganização nebedurante ne luta, bafeto ne direito, takamata nba caso o assédio sexual. Lheu-se conferência imprensa quinta ne, Fórum Estudante Universitário Antisexismo e Considera Secretariado do Estado Igualdade de Gênero, KACI, nomos organização não-governmental sirnebemagdurante ne, luta, bafeto ne direito, laia-lien ato defende vítima, assédio sexual. Lheu-lheu, acto hiracne, comete russi, cargo se fia no poder política, aneçam vítima ida e a Universidade da Paz, no balum e a instituição-governo. O PMT, redefeto, secretariado do Estado Igualdade de Gênero, alféla, sirnebem, vai bain, colia, no resisti, quando vai afeto ne direito. Mãe be, acto sexismo, sirnebem, prática justi sirnebem, que aponê política, sirnebem, não sirne a coisa de colia. Tamba sirnebem existência, né, ato defende disposição e deletem, sirnebem. Defende intressi deletem, sirnebem. Sirna, colia, quando vai direto feto, vai lirar na contradicção, intressa e classe deletem. Mãe be, contradicção, classe deletem, sirnebem, não sirnebem, não sirnebem, não sirnebem. Tamba, ame khusus, para elefeto, vai sirnebem, luta, vai bain, colia, quando vai direto feto. Atleta, atleta, atleta subsidia o Estado, atleta colia, quando vai afeto. Vai be, quando, problema, quando vai afeto, sirnebem, não sirnebem. Tamba, ame, ia iniciativa, o senhor universitário, o senhor, cria forum, e, não dá respasso, o senhor, o senhor, ato resisti, ato resisti, ato defende, sirnebem, e, o senhor, atleta, atleta climata. Atleta, atleta, será, sejam os órgãos sensitivos e exmstellungm de vínculo e de violência do trauma. Todas os orientadores que pudem se colocarão muito de vínculo é o vínculo do vínculo, que precisam ser mais de vínculo. Relacionam a quatro anteriores de tecnologia, nesse dia de protetorio parte que sejam esses vínculo de violência do universo é o que é da Cátara Média. Se a sexualidade inicial deve ter prática, mudar o acto imoral no acto criminal deve precisar contra não criminalizar. Tamba Rússia foi um universitário anti-septismo e a recata, caso a sexualidade, lá hoje foi e acontece. Mas bem sempre acontece de vez, e a instituição estira. E liu, e a instituição acadêmica unha. Não lá hoje, de vez, acontece e a instituição acadêmica um paz. Mas bem, e a instituição seliclosa acontece. Quanto me menciona Inleten, tem referência no espaço para a manor na insira, ou de instituição acadêmica unha. Possibilidade dele aplicar tuir no belemos antes de prática urbana. Foro um estudante universitário anti-sextismo e siramos, o sufeito siram de berreta na sede sexual, o si cargo se fia, que a cargo política siram, atu la bele tauk nononok, ou de ato queixe a paparte justiça, ou de processo acto crime referente tuir lei. Antes ne, vítime a sede sexual ida e um paz, atu na queixe a sursuspeito ou inicial de ter, ne bernessem vítima, ni a docente orientador ida e um paz. Lamberto da Silva, GMM.